Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 208 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 37 ao 39 do livro de Isaías. Vamos à leitura? Capítulo 37 Ezequias consulta o profeta Isaías. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então, ele mandou que Eliakim, o responsável pelo palácio, Sébena, o escrivão e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amoz. Eles lhe disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabisaqué, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse, digam ao rei o seguinte, Assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. A carta do rei da Assíria Rabisaqué voltou e encontrou o rei da Assíria lutando contra Líbina, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquís. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias com esta missão. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente. E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, e o rei da cidade de Cefarvaim, de Rena e de Iva? A oração de Ezequias Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor, dizendo, Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Sennacherib, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. O profeta conforta Ezequias. Então Isaías, filho de Amoz, mandou dizer a Ezequias, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você fez uma oração a respeito de Sennacherib, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou, e contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância, contra o santo de Israel. Por meio dos seus servos, você afrontou o Senhor e disse, Com a multidão dos meus carros de guerra, eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano. Cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Cheguei ao lugar mais elevado, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés, sequei todos os rios do Egito. Por acaso, você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas, e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas, as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde e o capim dos telhados, queimado antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. E isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano, se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano, o que daí proceder. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam os seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente, tornarão a lançar raízes e a dar frutos. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria. Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. A destruição do exército assírio. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então, Senaquerib, rei da Assíria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, os seus filhos Adramelec e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararate. Ezar Adon, filho de Senaquerib, reinou em seu lugar. Capítulo 38 A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amoz, foi visitado e lhe disse Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo Vá e diga a Ezequias Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas Acrescentarei quinze anos à sua vida Livrarei das mãos do rei da Assíria tanto você quanto esta cidade Eu defenderei esta cidade Este é o sinal que você receberá do Senhor Para indicar que ele cumprirá o que prometeu Eis que farei retroceder dez graus à sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás Assim, o sol retrocedeu aos dez graus que já havia declinado Cântico de Ezequias Este é o cântico que Ezequias, rei de Israel, escreveu depois de ter estado doente E se ter restabelecido Eu disse Em pleno vigor de meus dias Hei de passar pelas portas do além Fui privado do resto dos meus anos Eu disse Já não verei o Senhor O Senhor na terra dos viventes Jamais verei homem algum Entre os moradores do mundo A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim Como a tenda de um pastor Como o tecelão Enrolei a minha vida Ele me cortará do tear Do dia para a noite Dará cabo de mim Esperei com paciência até a madrugada Mas ele, como o leão Quebrou todos os meus ossos Do dia para a noite Darás cabo de mim Eu sussurrava como a andorinha Ou o grou e gemia como a pomba Os meus olhos se cansaram de olhar para cima Ó Senhor, ando oprimido Sê Tu, meu fiador Que direi? Como falou, assim ele me fez Andarei vagarosamente pelo resto dos meus anos Por causa da amargura da minha alma Senhor, por causa destas coisas Vivem os homens E inteiramente delas depende o meu espírito Portanto, restaura a minha saúde E faz-lhe-me viver Eis que foi para a minha paz Que eu tive grande amargura Tu, porém, amaste a minha alma E a livraste da cova da corrupção Porque lançaste para trás de ti Todos os meus pecados A sepultura não pode te louvar Nem a morte glorificar-te Os que descem a cova Não esperam a tua fidelidade Os vivos Somente os vivos Esses te louvam Como hoje estou fazendo Os pais darão a conhecer aos filhos A tua fidelidade O Senhor veio salvar-me Por isso Tangendo os instrumentos de cordas Nós o louvaremos Todos os dias de nossa vida Na casa do Senhor Ora Isaías tinha dito Peguem uma pasta de figos Ponham como emplasto Sobre a úlcera E ele irá recuperar a saúde E Ezequias tinha perguntado Qual será o sinal De que subirei A casa do Senhor? Capítulo 39 Os mensageiros da Babilônia Nesse tempo Merodac Baladã Filho de Baladã Rei da Babilônia Enviou cartas E um presente a Ezequias Porque soube Que ele havia estado doente Mas que agora Já estava recuperado Ezequias se agradou disso E mostrou aos mensageiros A casa do seu tesouro A prata O ouro As especiarias Os olhos finos Todo o seu arsenal É tudo o que havia Nos seus tesouros Não houve nada Em seu palácio Nem em todo o seu domínio Que Ezequias Não lhes mostrasse Então O profeta Isaías Foi falar com o rei Ezequias E lhe disse Que foi que aqueles homens Disseram E de onde vieram Ezequias respondeu Vieram de uma terra distante Da Babilônia Para me visitar Isaías perguntou O que eles viram No seu palácio Ezequias respondeu Viram tudo Que há em meu palácio Não houve nada Nos meus tesouros Que eu não lhes mostrasse Então Isaías Disse a Ezequias Ouça a palavra Do Senhor Dos exércitos Eis que virão dias Em que tudo Que houver No seu palácio Isto é Tudo Que os seus pais Ajuntaram Até o dia de hoje Será levado Para a Babilônia Não ficará coisa alguma Diz o Senhor Alguns dos seus próprios Filhos Gerados por você Serão levados Para que sejam Eunucos No palácio Do rei da Babilônia Então Ezequias disse A Isaías Boa é a palavra Do Senhor Que você falou Pois ele pensava assim Enquanto eu viver Haverá paz E segurança Gente Encerramos por hoje Mas amanhã tem mais Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Até amanhã Tchau Tchau Tchau